Todo o estoque de medicamentos e material de expediente foi queimado. O necrotério também foi totalmente destruído. A estrutura do prédio está comprometida. Por precaução, quatro pacientes que estavam internados em uma ala próxima ao almoxarifado foram transferidos para a unidade de saúde de Carananduba. Este funcionário, que prefere não mostrar o rosto, revela que no início do ano houve um princípio de incêndio no almoxarifado e que a instalação elétrica de todo o hospital é insegura. A instalação é toda feita por fora, superficial, é muito peso para pouca fiação. Então, a fiação está toda irregular. Nos corredores do hospital, nossa equipe de reportagem encontrou dois extintores de incêndio. Mas eles estão vencidos desde 2005. No almoxarifado, não havia nenhum extintor. Os funcionários do hospital ainda conseguiram retirar a tempo os cilindros de oxigênio que ficavam aqui, ao lado do necrotério, e poderiam aumentar ainda mais as chamas. Os cilindros foram espalhados pela grama para não ter contato com o fogo. Poderia ter causado estrago na medida que o oxigênio aumentaria as chamas, né? Mas não no caso de explosão, esse tipo de coisa, não. O diretor do hospital garante que o atendimento no local está normal, apesar do acidente. Nós temos uma reserva que é dispensada de medicamentos, segundo a necessidade tanto da área hospitalar quanto da urgência-emergência. Então, nós temos medicação suficiente para atender o usuário. Mas Jonas veio pegar um anti-inflamatório no hospital e saiu de lá de mãos vazias. Eu vim buscar o meu remédio que eu estou precisando, né, para desenfrar a minha garganta, que eu estou com problema, né, de saúde. E disseram que tinha que ser no Maracajá, na unidade mais próxima, para buscar esse remédio. Obrigado. 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 Obrigado.